Música Olá, começando agora mais um programa Visita na TV, aqui na Rede Amigos da Cultura e vamos falar de música, música de qualidade, música que todo mundo gosta olha, difícil encontrar quem não gosta de ouvir Beatles, é isso mesmo nós estamos aqui com os músicos Danilo Albarossi e Carlos Araújo que são da banda Get Back e o que vem de novidade? Primeiro, muito obrigada pela presença de vocês aqui nos nossos estúdios Obrigado, nós agradecemos E o que vem? Que show é esse que vocês estão aprontando aí para a cidade de Sorocaba? Esse show a gente estava já pensando em fazer há algum tempo atrás só que não havia possibilidade, tinha alguns empecilhos que não deixavam a gente fazer não deixavam nós mesmos nos organizar aí o irmão Danilo foi e correu atrás de tudo o patrocínio e o local por que Praça Pio XII? um lugar que todo mundo tem acesso um lugar seguro, um lugar que todo mundo possa levar a família um lugar ao Dora melhor em Dora meio restrito paga ingresso, não paga aqui não aqui é tudo popular o povo tem acesso à vontade além de ter a possibilidade da gente ajudar as entidades carentes que se alguém quiser levar ou quiser levar um quilo de alimento não perecível esse seria uma forma de pagamento, vamos dizer assim fantástico a gente vai levar para as entidades que necessitam esse foi o intuito além da satisfação enorme que a gente tem de tocar principalmente Beatles a gente já gosta de tocar Beatles é uma coisa espetacular pra gente é uma satisfação pessoal pra mim pelo menos se fosse pra tocar pra mil pessoas, dois mil pessoas três mil, pra vinte pra nós é a mesma coisa e Danilo, fala uma coisa vocês tem uma formação, além de vocês dois quem mais compõe a banda guitarra, bateria, como é que funciona aí? nós somos assim um grupo de amigos que somos apaixonados por Beatles que é uma banda totalmente eclética e versátil tem muita sonoridade os arranjos, os vocais então é uma música muito rica a música dos Beatles então a gente procura ir nessa linha e fazer o melhor possível dentro daquela do original dentro do original e você falou que todo mundo gosta de Beatles e é interessante a gente olhar pra teia e ver pré-adolescente de 10, 11 anos até pessoas de idade curtindo Beatles a gente costuma dizer de mamando a caducando de mamando a caducando muito bom é porque eu falo é atemporal é atemporal é atemporal é Elvis Presley e Roberto Carlos são poucos também não tem idade transcende, né? transcende Beatles na adolescência tocava e depois juntamos pra fazer essa banda que tem o André Portela na bateria o André Luiz no violão e no vocal o Júlio Ovarossi que é meu irmão que é o nosso manager o manager é o gerente é o que organiza tem que ter um, né? até porque tem que ter uma afinidade com isso que também não é fácil e o Carlos Araújo aqui nosso amigo que canta e toca contrabaixo eu toco violão e canto também e a formação nossa o Celso Estevam que toca também ele é engenheiro e toca guitarra o Carlos é engenheiro eu também sou meu irmão é o Celso é o baterista é médico o André Caramez é administrador de empresa ou tecnólogo se eu não me engano me desculpe então nós estamos convidando as pessoas os amigos as pessoas que gostam das músicas dos Beatles para participarem com a gente numa noite agradável e se a gente puder ajudar as pessoas carentes porque tem gente muita gente precisando de auxílio com certeza e a gente sempre arruma alguém para fornecer o que a gente arrecada nós fazemos apresentações beneficentes como eu acho que eu já disse para você e qualquer entidade séria que quiser fazer um evento e precisar de uma banda para animar o evento qualquer coisa nesse sentido pode entrar em contato que a gente tendo tempo hábil nós vamos lá e com o maior gosto e com a maior vontade e fazemos o evento tocamos lá esse evento em específico esse de sexta-feira dia 1º agora às 20h na Praça Pio 12 tem patrocinadores e a gente sempre gosta que como bandeira da cultura que a gente levanta não é fácil fazer cultura ainda no país assim ainda mais gratuito coisa de qualidade tudo então tem que depender da iniciativa privada a prefeitura dá um apoio uma logística sempre ajuda em algum aspecto mas a gente quer destacar aí os patrocinadores tem um folder aqui mas vocês devem saber de cor porque senão o manager vai puxar a orelha deles quem são os apoiadores aí? a prefeitura municipal está nos ajudando e a padaria Sabina a Alfa Polo o próprio shopping está engajado o Világio Shopping a JCN Paisagismo o Expresso Sorocabano e a Todesquine são esses os parceiros dessa apresentação que é uma das primeiras nossas nesse formato e nós pedimos até que para as próximas as outras pessoas empresários comerciantes se engajem também porque o fim é muito muito nobre de você ajudar as pessoas além de levar música e alegria para as pessoas tudo que envolve em questão material seja em questão de alimento ou de patrocínio vai para as pessoas carentes para quem não conhece muito aqui a região a gente também fica próximo aqui do shopping Világio essa Praça Pio 12 ela é histórica além de tudo também tem essa questão tem um coreto ali na praça está bem bacana vocês vão montar o palco por ali no coreto e devemos cadeiras cadeiras 120 cadeiras 150 isso é muito bom pessoas que precisam sentar obviamente e tem uma vigorizada que pode ficar de pé claro deixa as cadeiras para os pais idosos crianças que tiveram com as mães ali pessoas que tiveram deficiência exatamente e assim também a galera que não precisa vai querer ficar em pé porque tem que dançar tem que agitar é verdade então deixa o convite então para quem está nos vendo agora para participar desse show só salientar uma coisa que o Danilo estava falando e eu lembrei desse detalhe a nossa fidelidade em tonalidade das músicas são todas originais dos Beatles então quem conhece bem música conhece bem os Beatles vai sentir essa diferença que muita gente toca o meio tom abaixo um tom abaixo vocês são fiéis nós somos fiéis a tonalidade fantástico deixa o convite então então gostaria de convidar a banda Gebeck gostaria de convidar todos para participarem do nosso evento amanhã a sexta-feira dia 1º de fevereiro na praça Pio 12 às 20 horas do lado do Shopping Village de graça de graça se quiser levar se quiser ou levar já está intimado levar um quilo de alimento se quiser não leve um quilo de alimento que ajuda que ajuda quem mais necessita vai ser bem destinado com certeza com certeza será e quero agradecer a presença de vocês no próximo evento eles já fizeram um compromisso aqui com a gente porque a imprensa de Sorocaba é muito unida todo mundo se conhece então muito em cima da hora a gente corre e está conseguindo divulgar o pessoal da TV Com nos deu a dica eles vieram para cá já passei para o pessoal da TV Votorantim Rádio Cruzeiro e a gente vai se articulando então contem com a gente para a gente fazer essa ponte aí com o pessoal da mídia porque evento assim é importante é bom para a cultura é bom para a gente se divertir e o fim é muito nobre como o Danilo disse que é para ajudar a quem mais precisa muito obrigada pela presença de vocês eu quero agradecer em meu nome em nome dos outros participantes da banda os outros integrantes da banda que não puderam aparecer nessa entrevista e estamos à disposição e eu quero agradecer a você e a todos os funcionários as pessoas envolvidas nesse projeto aqui de público e pedir a convidar a todos para comparecerem lá dia primeiro às 20 horas das 20 horas para frente amanhã amanhã é rapidinho amanhã não perca aproveita a sexta-feira é o primeiro dia de fevereiro já começa o mês com música boa ajudando quem precisa e se divertindo e ainda depois pode dar uma passeadinha no shopping já aproveita também que é bem bacana deixa o show para depois isso primeiro show depois do show muito obrigada obrigado a vocês bom dia e daqui a pouco a gente volta com mais programação aqui na rede amigos da cultura até mais e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma